Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Ursinha Eclipse E no vídeo de hoje eu trago pra vocês Um clipe do time do Bobeck Matando três pessoas da PT do Dejair Então hoje a PT do Dejair teve F total, hein gente? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo Música 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 Vocês morreram, cara? Não é possível, mano O que é isso? Música 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 Acesse agora, link na descrição Time do Dejair está com um novo sorteio especial De um Falcon Road Tier 5 No servidor de Libertabra Jogue agora a nova temporada Música Enfrente bosses diários Música Música Obtenha o pergaminho dos bosses Música Música Conclua bestiário e missões Música Música Entre agora em frente diversos desafios E comece sua jornada em busca do dobro Música 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 acabei de upar velho não cara eu ainda falei eu tenho uma ficha se eu morrer só eu vou poder marrer mais uma ai caral a vou fazer isso mesmo ainda vou morrer nossa vou morrer vou morrer vou morrer muito nossa vou morrer vou morrer morri feio agora viu mano você tá louco cara desiste cara nossa essa foi não acredito cara que eu fui inventar moda caramba a pontinha não puxei o boi esse boi esses dois bosses que a gente vai mostrar agora fazer dois selos pois eles são mais de boca beleza mas de boa aqui é aqui a gente sabe mais ou menos quais são as mecânicas aqui já tá ligado não vídeo tutorial nem nada mas eu posso falar para vocês o boi seguinte ele solta esse caminho aqui esse caminho branquinho todos os bosses tem esse zelda e botijal que fica atrapalhando oi caralho 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 cara mano olha essa cena todo mundo morreu acabou a nossa cora eu bate food viado montou na pt que eu falei aquela hora famosa disney world é Nossa, tive que bater fude Mano, fudeu Tô sem, tô sem, tô sem Ai, fui quicado Credo Bate duas fudes, mano Eu tenho um probleminha Vai ficar top Fazendo a parte de cima até o ombro, tá ligado? Caralho Caralho, tomei firma Ai, f*** Ah, mano Deixa aquele like E ative o sininho Não esqueçam E me digam uma coisa O que vocês acharam Dessa trap aí que rolou? Deixa nos comentários Tudo em que vocês acharam, hein? E a palavrinha que eu vou deixar hoje Pra vocês deixarem no comentário Pra eu ter certeza Que vocês chegaram até o final do vídeo Vai ser FPT DJIRO Ok? DJIRO vai ficar bravo Não fica bravo não, DJIRO É só uma brincadeirinha Então FPT DJIRO Deixa lá No comentário Que daí eu sei Que vocês chegaram até o final do vídeo Um abraço E até o próximo vídeo Então, pessoal A manutenção do canal ainda não voltou Então quem puder dar aquela força De me dar aquele pix Ajuda muito, tá bom? Uma beça E até o próximo vídeo